Um bloco especial de abertura, que eu chamei carinhosamente de bloco diversidade. Desde o início desse evento, no ano 2000, o objetivo do festival era realizar um grande intercâmbio de dança e cultura. Tivemos uma parada de três anos devido à pandemia e retornamos no ano passado com alegria e determinação para compartilhar novamente de toda essa arte que nos traz Encanto, Magia e Beleza, nossa amada dança. O meu primeiro festival, que se chamou Rossa Cultural de Danças, Arte e Magia, eu comecei exatamente nessa associação 24 anos atrás. Então, o primeiro festival foi aqui e hoje eu volto na 21ª edição com o nome do evento que já assumiu outro formato, que hoje é Arte e Magia Festival. Não é mais Mostra Cultural de Danças Arte e Magia. Então, já faz cinco anos que foi trocado o nome para Arte e Magia Festival. Esperamos que esse seja o começo de uma grande troca de energia nesse dia que só está começando. Para abrir esse dia mágico, chamamos ao palco, um grupo que traduz em magia e emoção, a linda arte da dança. Com vocês, grupo Mulheres Deusas, Furcionia Alira. Vámonos! Tchau, tchau. 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 Tchau.